Olá, Única! Olha só o que diz em Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu, Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Desde que eu conheci a palavra da graça, me deparei com uma realidade. Eu tenho tudo o que eu preciso na pessoa do Espírito Santo. E Ele tem prazer em me abençoar por causa da sua natureza de amor e bondade. Essa é uma verdade que deve estar sempre viva na nossa mente, pois são muitos desafios e limites que são impostos diariamente para a gente. A gente até pode ter expertise para resolver muitas situações, seja porque fomos forjadas nas experiências da vida ou porque fomos atrás dos conhecimentos necessários. Isso tudo é maravilhoso. Mas o que fazemos quando o nosso conhecimento foi esgotado e quando não temos mais forças e recursos para encarar o desafio? Nós recorremos à fonte inesgotável. Em Deus temos tudo o que precisamos. A palavra nos garante que quando não é mais possível uma solução humana, aí tudo é possível para Deus. Essa é a praia dEle. A vontade de Deus é que o sobrenatural seja o nosso natural. Ele deseja nos levar a outro patamar de fé, um lugar onde não há limites, pois tudo Ele cria a nosso favor. Quando ousamos confiar em Deus, nos tornamos ilimitadas. Uau! Fico animado em pensar que a imensidão da criatividade de Deus está disponível a nós para resolver qualquer parada e que Ele nos coloca no camarote para curtir a vitória. Hoje, Ele já criou uma solução incrível para cada um dos seus desafios. Permita ser guiada e dirigida por Ele. Que tal decidir crer em Deus agindo em Teu favor? O impossível é a especialidade dEle. Vamos orar? Pai, obrigada pelo Teu amor e por Tua bondade infinita. Sei que nada foge do Teu controle e que você se importa com cada detalhe da minha vida. Alegro-me na certeza que nada é impossível para você. Decido descansar sabendo que você já tem tudo preparado e que o Seu Espírito irá me conduzir à vitória.